Olá, eu me importo com você. Espero que esteja bem. Se sair de casa, use máscara. Cuide de você e de quem está perto de você. Lembre-se, estamos sem os computadores da aba. Nossos encontros estão sendo diferentes. Pelo YouTube, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 é um plano de ação. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável envolvem todo mundo. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12, consumo e produção responsável. Até 2030, podemos adotar estilos de vida mais sustentável. Para um planeta sustentável, é preciso pensar no que compramos e como vamos descartar. Consumo sustentável é conhecer todo o caminho do produto até chegar em nós. Os recursos naturais são limitados. Quando o raio de sol atinge a areia da praia ou o calor de um vulcão esquenta as rochas, a própria natureza se encarrega de produzir pequenos pedacinhos de vidro. O vidro é muito antigo. O ser humano ficou tão fascinado com a descoberta do vidro, que foi inventando novas formas para fabricá-lo. De onde vem o vidro? A matéria-prima principal do vidro é a areia, encontrada nos rios, praias, desertos, formações rochosas. A areia é de origem mineral. É um conjunto de partículas de rochas fragmentadas por ação do vento ou da água. Também precisamos de outros minerais para fabricar o vidro. A barrilha que fornece o sódio e o calcário que fornece o cálcio. O cálcio fará com que o vidro fique resistente à água. Com as matérias-primas disponíveis, agora é a hora de fabricar o vidro. Primeiro acontece a mistura dos ingredientes. Areia, cálcio e sódio. Em seguida, essa mistura é levada a um forno muito quente. A massa sai do forno, vai ganhar forma e ser moldada. A modelagem da massa do vidro pode ser manual ou com máquinas para fazer vários tipos de objetos. Depois que o vidro sai da forma, ele passa por uma requeima. O fogo vai derreter qualquer imperfeição que tenha ficado na parte de fora do vidro, para ele ficar bem lisinho e não nos machucar. Outro jeito de dar forma ao vidro é o sopro. Sopra a massa através de um cano, até formar uma bolha. A bolha é modelada com instrumentos para fabricar peças artísticas, lâmpadas ou garrafas. Hoje, não vivemos sem o vidro. Nas casas, carros, objetos, como lâmpadas, óculos, celulares, televisores. O vidro não passa gosto para os alimentos. Assim, ele é utilizado para embalar comidas, bebidas, remédios. Temos vários tipos de vidro. Vidro temperado é muito seguro. Ele entra em um forno muito quente. Depois, recebe jatos de ar frio. Esse choque de temperatura faz o vidro ficar mais difícil de quebrar. Temos também o vidro laminado. Se sofre algum impacto, ele se quebra sem sair do lugar. Assim, ele não estilhaça e não machuca ninguém. Encontramos esse vidro nos parabrisas de carro. O vidro pode ser reciclado. Podemos identificar o cesto pela cor verde. Se o vidro for jogado no chão, demora muito para se decompor e ainda pode nos machucar. Qualquer vidro pode ser reaproveitado para ser utilizado de novo em uma nova fabricação. A produção a partir do próprio vidro. Consome menos energia e emite menos CO2 para a atmosfera. Contribui para a preservação do meio ambiente. O vidro é 100% reciclável. E pode ser reciclado infinitamente. Poupando energia, matérias-primas e reduzindo a emissão de CO2 na atmosfera. Consumir menos é preservar, não desperdiçar, não poluir. Atitude positiva para a humanidade e para o planeta. O objetivo de desenvolvimento sustentável 12. Consumo e produção responsável. Tudo vem de algum lugar da natureza. Te inspirou a ter uma atitude positiva? Nos esconde. Compartilhe. Como puder. Ou quando estivermos em roda. Estamos conectados à natureza em tudo o que fazemos. Utilize a quarentena para ser sustentável. Atitude positiva hoje. Pense no hoje e no amanhã. Lembre-se, 2020 entrará para a história. Com o ano da pandemia do Covid-19. Um evento desses afeta a vida de todos nós. Ficando em casa, estamos cuidando dos cientistas também. Dando tempo para que eles produzam a vacina. Lave as mãos. Fique em casa. Se sair, use máscara. Cuide de você e de quem está perto de você. Nos vemos em breve. Nos acompanhe. Até que tudo passe. Peça aos seus pais para seguirem o Instagram da ABBA. E para se inscrever no canal do Youtube. Portal ABBA Digital. Até mais. E para se inscrever no canal do 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 canal